A data 29 de outubro comemora mundialmente o dia de combate ao AVC. No ano passado, aqui no Brasil, a doença matou mais de 110 mil pessoas. Os médicos enfatizam que alguns sintomas podem indicar que o paciente deve procurar imediatamente um hospital para impedir que o pior aconteça. Na tela do computador, a imagem mostra uma das maiores causas de morte ou incapacidade adquirida no mundo, o acidente vascular cerebral. O AVC pode acontecer de duas maneiras, o isquêmico ou o hemorrágico. A neurologista Paula Ravena explica as diferenças. É importante entender, AVC, AVE e derrame é tudo a mesma coisa. O que é isso? É o infarto do tecido cerebral, que são neurônios. Então, o mecanismo que ele acontece é basicamente dois, ou é isquêmico ou é hemorrágico. O resultado de um ou de outro é a morte de neurônios e, então, perda de função, de determinada função, que pode ser falar, enxergar, ouvir, mexer, sentir. E aí, como que acontece? Como a maioria é isquêmico, ela decorre de o quê? Essa região cerebral, ela está viva porque ela recebe sangue, que traz oxigênio e glicose para esse tecido estar vivo. No AVC isquêmico, eu tenho uma interrupção desse fluxo de sangue. Então, a região do cérebro que deveria receber sangue com oxigênio e glicose, deixa de receber. E aí, a cada minuto que uma artéria é entupida, 1,9 milhões de neurônios deixam de receber sangue e, portanto, oxigênio. E, portanto, leva à morte desse tecido. A cada minuto que o paciente não é tratado, no caso do AVC isquêmico, ele pode perder até 1,9 milhão de neurônios. O número de pessoas que morrem por causa da enfermidade, que obstrui ou rompe os vasos sanguíneos da região encefálica, chama a atenção. De janeiro a junho deste ano, no Brasil, são mais de 50 mil casos. Enquanto em 2022 inteiro, foram 114 mil vidas interrompidas pelo AVC. A neurologista indica os sintomas que devem levar o paciente imediatamente ao hospital. O que é mais importante é identificar, nas seguintes quesitos. Rosto torto, então, a boca ficou torta, o olho está piscando normal, os olhos, mas a boca ficou torta, corre, pode ser um AVC. Não parou de falar, ou está falando embolado, ou não entende o que se fala com ele, corre, pode ser um AVC. Pede para esticar os braços, um braço é mais fraco do que o outro, ou não levanta aquele braço, corre, que pode ser um AVC. Perda aguda, repentina, de uma visão, pode ser um AVC. Desequilibra aguda, a pessoa não aguenta ficar em pé, porque ela fica toda desequilibrada. Pode ser um AVC, corre. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos seis últimos meses do ano passado, uma morte foi registrada em decorrência de acidente vascular cerebral na unidade de atendimento aqui do Hospital Municipal de Governador Valadares. Neste ano, cinco pessoas já foram vítimas da doença. Os especialistas orientam atividades físicas e cuidados com a alimentação como forma de prevenção. Controle rigoroso de pressão arterial, diabetes, colesterol, atividade física, paratabagismo, sono adequado, é de suma importância para a prevenção, tanto do AVC quanto do infarto. Quase no fim do mês de outubro, é celebrado mundialmente o Dia de Combate ao AVC. A unidade de tratamento a quem sofre desse mal, em Governador Valadares, conta atualmente com 10 leitos. Quem está internado recebe apoio, além da neurologia, de uma equipe com várias especialidades. A unidade de AVC é uma grande conquista para o nosso município. No formato atual de 10 leitos, ela existe há um ano e um mês. E ela nos permite oferecer para esses pacientes tratamentos de qualidades, éticos e humanizados.